E na noite de sexta-feira, a Polícia Militar foi acionada para uma invasão a um estabelecimento comercial no Vale Verde. Chegando por lá, eles encontraram um indivíduo que estava desequilibrado, inclusive não conseguia parar em pé. A cabeça dele estava ferida, ele não invadiu o local, na verdade ele fugia de agressões. Em seguida apareceu uma mulher dizendo que este indivíduo teria estuprado seu filho de idade não divulgada. O indivíduo foi levado até a UPA do Vale Verde, onde foi constatado através de raio-x um traumatismo craniano e ele foi encaminhado para a Santa Casa de Araraquara. Como não pôde prestar esclarecimentos, na delegacia o fato foi registrado como estupro de vulnerável e a Polícia Civil promete investigar a situação, tentando localizar inclusive os agressores do indivíduo. Você que assistiu esse conteúdo, agora deixe um comentário e nos conte o que gostou ou o que gostaria de falar sobre esse assunto. Ah, aproveita, confira por favor se você já deixou o seu gostei, o seu like, o seu joinha nessa reportagem, principalmente se você já está inscrito no nosso canal Portal Morada, para você ser notificado a cada novo conteúdo que aparece por aqui. É fácil, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para que toda vez que entrar um vídeo novo, você vai ser notificado e não perde nada do que rola por aqui. É fácil, clique no botão inscrever-se e não perde nada do que rola por aqui. Obrigado. 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 Obrigado.